O que é a Adega Mãe? Ora, estamos aqui no stand da Adega Mãe e vamos aqui perceber um bocadinho da história aqui do Adega Mãe Terroir. Portanto, basicamente, o projeto da Adega Mãe, o que pretende com a gama dos terroirs, essencialmente, é representar o nosso terroir. Portanto, nomeadamente, nós, com o tinto atlântico, com o terroir tinto, pretendemos ter a frescura e a zona da parte da Alenquer. Portanto, nós, em termos da Adega Mãe, trabalhamos com dois terroirs muito distintos, portanto, temos a parte do branco onde trabalhamos na zona de Torres Vedras e temos a parte dos tintos onde trabalhamos na parte da Alenquer, portanto, acabamos de ter uma região muito mais influenciada pelos climas vindos da parte mediterrânea e não atlântica. Portanto, este tinto é um tinto em que as castas variam de ano para ano, em que, essencialmente, o Diogo, o que pretende é, quando faz a prova das barricas, faz a prova e seleciona as barricas, independentemente das castas, aquelas que têm maior representação para o nosso terroir. Portanto, aqui pretendemos um clima mediterrâneo, um clima mais quente, obviamente, que tem sempre a frescura da zona de Lisboa. Este lote de 2016 é feito com a Toriga Nacional, Toriga Franca Cabernet Sauvignon, onde faz um estágio de cerca de 18 meses em barricas de trabalho francês de 220 litros e fica dois anos em garrafa antes de sair lançado para o mercado. Esta coleta de 2016 foi lançada em dezembro de 2022 até aos presentes dias. Então, podemos dizer que, quer o adegamento terroir tinto, quer o adegamento terroir branco, são os vinhos que, digamos assim, são mais representativos do terroir da adegamento em que as vinhas se inseram. Exatamente. O terroir branco acaba por ter uma presença muito mais atlântica, logo desde o nariz ao final de boca, portanto, uma parte muito mineral, muito fresca, com muita senalidade. E o tinto, acabamos por ter um terroir um bocadinho mais quente, onde se consegue encontrar notas mais de especiarias, notas de fruta preta. A barrica está sempre presente, portanto, são 18 meses, é um vinho que está marcado, portanto, para quem gosta deste perfil de vinhos consegue, obviamente, ser decantado, arejar. É um vinho de guarda, pode guardar entre 10, 15, 20 anos sem o problema manhou e acaba por ser um vinho também de coleção. Porquê? Porque todos os anos varia, portanto, varia o perfil, varia as castas, portanto, o processo acaba por ser, enfim, um vinho de coleção, digamos assim. É engraçado essa variabilidade, que eu acho que é uma coisa gira, e não ser tentar replicar todos os anos a mesma coisa. Portanto, a ideia é representar o terroir, independentemente das castas, do processo, portanto, é tentar extrair o máximo daquilo que nós temos na nossa região. Efetivamente, nós, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de perceber isto, mas nós, desde a zona de Torres Vedras até a Alincare, estamos a falar entre 15 a 20 km, temos, normalmente, uma temperatura média de entre 5 a 10 graus centígrados a mais de calor, o que permite uma maturação muito mais expressiva das uvas tintas. É fácil de ver, os nossos berengos, normalmente, andam entre os 12 e os 13 graus de teor alcoólico, e os tintos andam na casa dos 14 e os 15, pronto. É uma zona que nos permite dar vinhos com mais tanino, muito mais expressão de fruta madura, vinhos muito mais encorpados na nossa zona de vinhos brancos, onde temos muito mais expressão atlântica, muito mais fresca, muito mais fresca, muito mais fiscura, muito mais chanalidade. Vinhos que acabam por envelhecer muito bem pela sua acidez e não pela sua estrutura, digamos assim. Ok, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Uma boa feira, obrigado. Obrigado.